Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, imagens mostram Edson Brites combinando mentiras sobre morte de jogador Daniel. Em reportagem no programa Fantástico, da TV Globo, foram exibidas imagens que mostram o encontro do empresário Edson Brites JR com três homens acusados de participar da morte do jogador Daniel Correia de Freitas, num shopping Edson José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a reportagem, Edson combinou com os amigos da filha Lana, além da esposa Cristiana, a história que seria contada sobre os acontecimentos daquele dia 27 de outubro. Eles deviam fechar que o Daniel tinha saído pelo portão e sugeriu que Alice formava um elo de confiança e que se a história vazasse ele saberia quem havia quebrado o elo, disse o delegado Amadeu Trevisan, que disse ainda que Alice configurava a evacuação dos homens envolvidos no crime. A reportagem exibiu também o áudio que constava na troca de mensagens entre Daniel e um amigo na manhã do crime. Ele comenta que estava na casa e que existiam algumas mulheres dormindo e que o marido de uma delas, no caso Cristiana, não estaria no local. Áudio de Daniel mandado a um amigo em seguida, Daniel mandou a foto dele ao lado de Cris na cama. Ao tentar ir até o quarto, Edson encontrou a porta fechada, deu a volta pela janela e encontrou Daniel deitado ao lado da esposa, disse uma testemunha. Aí começaram as agressões. Em outro momento da reportagem, uma testemunha que estava no cabarote onde aconteceu o aniversário de Alana, numa balada sertaneja de Curitiba, disse que percebeu que em alguns momentos Daniel saia do cabarote e Cris também saia, ou vice-versa. Ainda segundo a testemunha, Edson não teria percebido nada. Nesta semana deverão ser concluídas perícias e laudos que vão ajudar a polícia a entender como se deu o crime. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.